Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural As casas não assombradas aterrorizam a imaginação de muita gente E não há quem nunca tenha ouvido uma história sobre esses locais Ou até mesmo presenciado esses fenômenos assustadores E embora algumas pessoas não acreditem em fantasmas E achem que essas histórias não passam de lenda São poucos os que tem coragem de passar uma noite inteira Em um lugar tido como assombrado E a partir de agora você conhecerá as 10 casas mais mal assombradas do mundo E em décimo lugar Ryan Hall Por cerca de 400 anos Esta foi a residência da família Tunched Lá foi registrada em 1936 A fotografia paranormal mais famosa de todos os tempos A Dama de Marrom Na escadaria da casa Lady Dorothy Era a identidade da moça quando viva Alguns dizem que ela vaga pela casa à procura de seus filhos Desde sua morte em 1726 E em nono lugar A Casa dos Valley Esta é uma das casas mais mal assombradas dos Estados Unidos E fica na Califórnia A casa foi construída em cima de uma antiga forca pública da cidade Onde os criminosos eram executados A família que residiu no local Teve uma experiência nada agradável Com diversos casos de suicídio Muitos deles por enforcamento O local foi transformado em um museu Mas os relatos assustadores continuam E a maioria deles São de espíritos Dos antigos moradores Que continuam por lá Em oitavo lugar A Casa Heidel Este imóvel Ficava em frente a um cemitério E antes de ser usado como residência Era lá que os funerais da região eram realizados Foi somente no século XX Mais de uma década depois da construção Que Carl Heidel O administrador da cidade passou a morar lá Apesar de diversos relatos de aparições Foi somente após o suicídio de um funcionário no local Que a casa ganhou fama de assombrada Os funcionários diziam ouvir correntes arrastando E vozes murmurando da escada Na década de 80 A casa foi desmontada e levada para outro local Mas os espíritos Parecem ter ido junto Eles perturbaram tanto os carpinteiros Que trabalhavam na montagem da casa Que a obra ficou parada por seis meses Em sétimo lugar A Mansão Fantasma Borley Esta residência Passou a ser conhecida como a casa mais mal-assombrada da Inglaterra Ela foi construída em 1862 Com a finalidade de abrigar o reitor da igreja Borley E sua família Os acontecimentos assustadores Foram testemunhados pela primeira vez em 1863 Quando algumas pessoas Relataram ter ouvido passos na casa Outro evento em destaque Ocorreu em 1900 Quando as filhas do reitor Informaram terem visto um fantasma de uma freira E a medida em que se aproximavam A freira desaparecia E há diversos outros relatos de aparições E eventos assustadores na casa Como mensagens E fantasmas Que jogavam objetos Em sexto lugar O Castelo Lipe Conta a história Que o castelo foi construído no final do século XV Pela família Obanon Mas pouco tempo depois Outra família tomou o local Os Carroll E em 1532 Os irmãos dessa família se desentenderam E acabaram se tornando rivais E o castelo Foi cenário de uma chacina Causada pelos irmãos O castelo também é muito famoso pelo seu calabouço Onde muitos prisioneiros Foram brutalmente assassinados Outra história do castelo Diz que ele abriga uma besta deformada Conhecida como O Elemental Que tem o tamanho e forma de uma ovelha Mas com a face de um ser humano Fedendo carne podre em chofre Dizem Que a visão dessa criatura é terrível E esta É só mais uma razão Para você nunca entrar neste local Em quinto lugar A Fazenda Murta Esta propriedade fica na Luisânia E foi construída em 1796 Pelo general David Brandenford E é considerada Um dos locais mais assombrados da América Alguns dizem Que nela ocorreram dezenas de assassinatos E um dos contos mais populares Conta a história de uma escrava Chamada Jolie Que pertencia a Clark Sarah Rodehoff E teve sua orelha decepada por seu mestre Como uma forma de vingança Ela envenenou um bolo de aniversário Que matou as duas filhas do mestre de escravos O espírito da escrava e das duas crianças Estão entre as aparições mais relatadas na propriedade Em quarto lugar A mansão Akasaka Esta residência Fica em Tóquio E muitos hóspedes desse local Relataram ter visto espectros em pé ao lado de suas camas Névoa branca entrando pela saída de ar E mudanças bruscas de temperatura Outros Sentiram alguém acariciando sua cabeça enquanto dormiam E uma pessoa afirmou que foi arrastada de sua cama Para o outro lado do quarto Marcas e arranhões confirmavam seu relato Em terceiro lugar O Castelo de Edimburgo Esta construção foi levantada no século XII Para servir de fortaleza militar E hoje É um dos maiores pontos turísticos da Escócia E muitas pessoas Vão visitar o castelo não por sua história Mas por sua fama de ser assombrado O local Foi palco de acontecimentos assustadores Como assassinatos brutais E muitas condenações a fogueira Por conta das diversas histórias de fantasma Em 2001 Uma das maiores pesquisas paranormais aconteceu no local Foram recrutados 240 voluntários E 9 pesquisadores Para adentrarem a fortaleza Com o intuito de registrar atividades sobrenaturais Quase metade dos participantes Relataram fenômenos que não puderam explicar Como queda de temperatura Sensação de alguém puxando sua roupa Sensação de estarem sendo observados E presença de figuras sombrias E em segundo lugar A mansão Winchester Além da conta Que após a morte de seu marido e filho Sarah Winchester passou a ouvir barulhos em sua casa Ela resolveu consultar uma vidente E recebeu a notícia De que sua família havia sido morta Pelas vítimas das armas de Winchester O marido de Sarah Era filho do criador de um dos rifles americanos Mais famosos de todos os tempos E para se livrar desse tormento Sarah deveria construir em sua casa Cômodos para acalmar as almas E durante 38 anos A mulher construiu vários cômodos Escadas e passagens secretas Até o dia de sua morte O tormento foi tão grande Que após a morte de Sarah Foi contabilizado 160 quartos E mais de 2 mil portas E muitas delas para paredes E em primeiro lugar A casa de Amityville Neste local Aconteceu um terrível assassinato No qual Ronald Matou seus pais e 4 irmãos a tiros Mas embora pareça ser um crime comum Alguns fatos que nunca foram explicados Todos foram mortos enquanto dormiam E ninguém acordou com os tiros E ninguém acordou com os tiros Todos foram colocados de bruxos Antes de serem atingidos E nenhum vizinho escutou os tiros A casa foi vendida para a família Lutz Que antes da mudança Convidou um padre para abençoar o lugar Mas mesmo com essas precauções Eles só permaneceram 28 dias na casa Antes de fugir Sem levar sequer nenhum pertence pessoal Os relatos da família Eram sobre enxames de moscas Portas e janelas que se fechavam repentinamente Sons de tiros E arranhões durante a noite Espero que tenham gostado de mais este vídeo Não deixe de se inscrever E receber nossos últimos vídeos E um muito obrigado A todos vocês que acompanham o canal E até o nosso próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho